Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou testar com vocês as makes da Miss Lari Recebi esses dias Já de ativar, obrigado pelo carinho e presente da marca Tô muito feliz pela oportunidade de poder testar esses produtos Até porque até hoje só testei um produto da marca Que é o batom líquido mate Ó, inclusive super baratinho, 10 reais Comprei lá em Madureira Tava analisando aqui e vi que é a mesma embalagem Do batom líquido mate da Boca Rosa Olha isso E lá pelo Instagram eu perguntei se vocês queriam esse tipo de vídeo E a maioria disse que sim Tô aqui pra testar e compartilhar com vocês Tô sem maquiagem nenhuma Apenas com protetor labial com cor Que tem sido meu batom da vida no momento Ainda não cicatrizo essa feridinha aqui Mas já já vai tá melhor Tô aqui com os produtinhos em mãos São produtos que dá pra fazer uma maquiagem completa Apesar de estar faltando algumas coisas Como base, por exemplo Vou usar de outra De volta agora com hidratante e base Apliquei esses dois produtinhos aqui E vou começar pelo corretivo líquido da Miss Lari Embalagem de gloss tradicional A cor que eles me enviaram é a 1 E eu tô vendo aqui Que é muito claro Muito branco Eu gosto de corretivo claro Mas não tanto, né? A textura dele é bem cremosinha Olha, bem claro Pra quem tem pele bem branquinha É um tom que fica perfeito Eles enviaram um pó solto aqui também De repente ele é um pouquinho mais próximo do tom da minha pele E a gente consegue neutralizar Espalhar aqui com a esponjinha Pela textura aqui ele tá me fazendo lembrar Corretivo da Ruby Rose Corretivo de alta cobertura Se fosse a cor 2 ou cor 3 Eu acho que ficaria melhor Ficaria mais próximo do meu tom de pele Já vou correr com pó Pra ver se neutraliza um pouco Pó Baked Pó solto Pó translúcido da Miss Lari Esse aqui é na cor A Eu acho que a primeira cor também é a cor mais clara E a tonalidade dele muito semelhante ao tom de pó da Playboy Deixa eu abrir aqui o da Playboy Esse aqui é da Playboy E esse é da Miss Lari Da Miss Lari é um pouquinho rosadinho Mas é bem parecido Concentra aqui em cima do corretivo Pra dar uma selada E fazer como a proposta da técnica de baking Que é iluminar, assar o corretivo É um pó bem fininho Mate fica bem Dá pra ver que já deixou essa área aqui bem mate Depois a gente vai esfumar Pra ele não ficar tão concentrado assim Agora eu vou correr pro contorno compacto que eles enviaram Ó, esse produto aqui Tem um pó clarinho Que é pra iluminar E um mais escurinho Ó, essas duas tonalidades aqui Vou pegar esse tom marronzinho Pra fazer o contorno Ó, é bem fininho mesmo Fazer um contorno e melhorar esse aspecto aqui Muito claro Já que não veio nesse kit Vou utilizá-lo também como blush Vou dar uma varrida agora nesse pó Pra ver se neutraliza Não fica tão claro Vou voltar com esse de blush Vou dar uma esfumada aqui, ó Na área dos olhos Continua super claro, né? Mas não tem o que fazer A ideia do vídeo é essa Testar só os produtos que estão aqui Continuando Vou pra sobrancelha Vou usar o gel de sobrancelha da marca Que é super comentado Já vi muita gente utilizando É o gel para sobrancelha da Miss Lari É um produto que é super difícil de encontrar Porque eu sempre ficava de olho E nunca encontrava A cor que eles enviaram é o marrom médio Não é um marrom muito escuro E nem muito claro É um tom realmente mediano E vamos dar um jeito nessa sombrancelha Que está precisando Inclusive já está na hora De eu retocar minha micro Pra aplicar vou utilizar O pincelzinho A14 da Maquilã É aquele pincel duplo De todos Esse é o único produto Que eu não estou testando Pela primeira vez Eu já usei antes Que eu estava super curiosa Pra utilizar Pra conhecer E já adianto pra vocês Que eu gostei bastante É de fato uma pasta Escorrega Você aplica o pincel Tem que ser com muita leveza Então tem que ir aplicando Aos poucos Vai depositando Vai desenhando Preenchendo nas partes Que tem mais falha Que é mais fraquinho Que não tem pelo Esse tom ficou muito próximo Do tom dos meus fios Algumas meninas comentaram comigo Que sentiu que ele ficou Avermelhado Daí eu não sei Se tem essa questão Da tonalidade Mas esse tom médio Na minha pele Eu achei que ficou bem natural Sobrancelha finalizada Com gel Pra sobrancelha Da Miss Lari O que vocês acharam? Apesar de não ser a melhor pessoa No quesito Desenho de sobrancelha E não ter muita prática Com gel Mas eu gostei muito Do resultado da sobrancelha Fica natural Não está muito pigmentado Muito escuro E sobre o corretivo Eu estava olhando aqui No dorso da minha mão Ele está super seco É um corretivo Muito mate Agora vamos pra parte dos olhos Eles enviaram Quinteto de sombras Miss Lari Cosméticos Na cor 02 Cinco sombras Todas opacas Mate Uma tem cintilância Que é essa aqui Mais clarinha A pigmentação ao toque Eu achei ótima Tem a tonalidade Que eu estou apaixonada Atualmente Que é um laranjinha Deixa eu pegar Esse cintilante aqui Olha Vou começar esfumando Com esse tom rosinha Aqui Que é o mais frio Vai ser a base de sombras Vai servir como sombra de transição Pós farela um pouco Mas ele é bem suave Uma textura muito agradável Esfuma super fácil Olha Estou gostando Agora sim Vou usar a sombra Nesse tom laranjinha Por cima Vou esfumar com A11 Da Macrylan Estou bem animada Com essas tonalidades Estou só marcando o côncavo E esfumando até aqui O canto interno Agora peguei um outro pincel De esfumar bem limpo E estou dando aquela varrida Aqui nas bordas Agora vou pegar o branquinho Com cintilância Com brilho E vou depositar aqui No centro da pálpebra móvel Ele tem mais pigmentação Do que brilho Lembrei agora Que tem aqui A sombra líquida Douradinha Vou aplicar no meio Daqui a pouco Agora vou pegar o marrom Para dar aquela dramatizada Vou aplicar No canto externo Esfumar Vou puxar um pouquinho A sombra é bem pigmentada Tem que ter cuidado Depositando assim E trazendo para dentro Esfumando Apesar de ser pigmentado Ele não é tão escurão É um tom de marrom mediano E todas essas sombras Que eu apliquei aqui em cima Vou esfumar Rente a raiz dos cílios inferiores É um destaque Que fica bem bacana Evidencia ainda mais A área dos olhos Agora vou voltar com essa sombra aqui O branquinho Vou aplicar aqui No cantinho interno No cantinho da lágrima Para dar uma iluminada Agora sim Vamos dar mais um ponto De iluminação Dar um destaque aqui no meio Vou aplicar a sombra líquida Super douradinha É um tom de bronze Com dourado Bem bonito Bem cintilante Muita calma nessa hora Gente do céu Tem bastante brilho Vou aplicar mais Cheio de brilho Tudo a ver com Make Festa de Vindiano Olha Ele seca bem rápido Tem a textura um pouquinho Grossa E fica bem purpurinadinho Bem cintilante Agora Vamos para o delineado Tem um delineador líquido Também Vou aplicar aqui Em cima do corretivo É líquido Bem pretinho O aplicador É pincelzinho No estilo De uma das versões Do Boticário Bem fininho Vamos ver se eu consigo Aqui sem borrar Tomara Ai já me lasquei Era para fazer Bem fininho Foi grosso O aplicador É bem molinho Não dá para fazer Essas graças Que eu estou fazendo Aqui com uma mão Só não O acabamento Desse delineador É mate Ele não tem nada Lustroso Fica bem secão Bem opaco E esse aplicador É uma ótima opção Para praticar Você fazendo um delineado Mais discreto Puxando bem de levinho O gatinho Fazendo diferente Do que eu tentei fazer Aqui Uma coisa mais dramática Com certeza vai ajudar Bastante na prática Do rabinho mais fino Mais grosso Agora vamos para a máscara Para cílios Tem a extra volume É outra máscara Que eu também testei Mas na primeira vez Que eu testei Eu não gostei muito Porque eu não vi Resultado nenhum O aplicador arredondado Tem as cerradas Bem definidas Eu particularmente gosto Mas o problema Que eu vejo nessa máscara É com relação A textura de fato Ela nem fica Direito no aplicador Vou aplicar aqui Para tentar mostrar Para vocês A única coisa Que eu percebi É que separou Os cílios Agora nem alongou Nem deixou definido Não deu muito destaque E ela demora Um bocado Para secar Ó, não Vou aplicar Cílios postiços Para dar uma destacada Aqui no olhar Os cílios que eu separei Aqui, ó É o All Natural 03 São da Kiss New York Eu adoro Cílios aplicados E olha a diferença, gente Um produto que também Veio e eu não vou utilizar É a cola Para glitter Miss Light É uma cola bem interessante Vem em embalagem De esmalte Como não tem glitter Nessa maquiagem Eu não tenho glitter Daqui para aplicar também O que a gente utilizou É em gloss Fixa bem na pele Vai ficar aqui O de lábios Um produto que eles enviaram Para os lábios É o Ologloss Achei que era Ologloss É um batom Em gloss Na cor Lilás Ó Eu acho Eu acho que não vai combinar Com essa maquiagem Eu estou evitando Aplicar batom Líquido mate Até porque Fica muito seco E minha boca ainda está Em fase de cicatrização Mas eu vou aplicar Só um pouquinho Para não contrastar muito Aqui com a maquiagem Justamente o batom Que eu tenho É da Miss Lari Na cor 09 Vou aplicar bem pouco Para depois Na hora de tirar Não ficar dolorido E esse é o resultado Final da maquiagem Utilizando os produtos Recebidos aqui Da Miss Lari Confesso para vocês Que gostei Do resultado final Parecia que ia dar Tudo errado né Principalmente com relação Ao corretivo Que era mais claro Mas até que não ficou tão ruim Concentrando mais o contorno Esfumando Deu uma harmonizada Com relação aos olhos Eu amei Tanto as sombras Quanto essa sombra líquida Deu esse toque douradinho Brilhante Lindo Tô apaixonada Gostei também do pozinho Deu uma suavizada No corretivo Não marca as linhas de expressão Ó Essa área aqui Tá bem suavizada E iluminada Pasta para sobrancelha Também foi um produto Que eu gostei bastante E infelizmente O único produto Que eu não vi resultado Que assim De todos É aquele que eu não compraria É a máscara para cílios O produto que veio também É o sabonete líquido Demaquilante Diz que limpa Demaquila E refresca Vem nessa embalagem aqui Transparente Textura de sabonete líquido Tampinha de pump Tipo de base E esse foi o vídeo de hoje Testando o makes Da Miss Lari Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou já sabe Deixa aqui o seu gostei Eu particularmente gostei Tô meio apegada Tristeza agora Remover essa maquiagem Mas enfim Me conta aqui Se você já testou Os produtos dessa marca E qual que você mais gostou Beijo Fiquem com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau Tchau Tchau